E estamos no ar! Esse é o canal do Motorsport.com no YouTube e eu trago aqui mais um trecho do nosso grande bate-papo com o grande Felipe Giafone, piloto e também comentarista da Fórmula 1 na Band. Nesse trecho aqui, ele vai falar sobre o que pode parar a Red Bull em 2026. Vale lembrar que a Federação Internacional do Automobilismo, a FIA, já estuda a não utilização do DRS durante os treinos de classificação, justamente para dar uma freada nesse ritmo absurdo da Red Bull. E também, voltando ainda ao Campeonato de 2023, se ele acredita que a Red Bull ou Max Verstappen vão vencer todas as corridas após esse retorno das férias de verão. Então, fica aí com mais um trecho muito bacana com o Felipe Giafone. Além disso, dê like nos nossos vídeos, assine também o nosso canal, se inscreva no nosso canal e também considere fazer parte do nosso clube de membros. Então, fique ligado que vem coisa boa por aí. E está todo mundo já mirando em 2026, que não dá para saber o que vai acontecer. A Red Bull nunca fez um motor na vida, assim, de verdade. Ah, mas ela está fazendo agora. Não, agora não está fazendo. Agora ela só levou as coisas lá para a fábrica dela. Mas é um desenvolvimento que já vem pronto, colocaram praticamente o adesivo. Esse novo motor de 2026, não. Isso aí eles contrataram, foi a maior compra na história da AVL, que é os fabricantes de dinamômetros de motor, de simulações. Eles praticamente compraram a fábrica inteira, mais de, acho que, 20 dinamômetros. Já tem um motor. Eles estão investindo, assim, um absurdo em 2026. Falo isso, que eu tenho alguns aqui engenheiros, aqui na Japão Elétrica, que são conhecidos e que trabalham lá também. E, assim, está sendo um trabalho enorme, mas que, de outro lado, o Toto Wolf está falando, ah, eles nunca fizeram motor, estão querendo já meter o pau na regra aí, porque deve estar uma porcaria o motor deles. Eles já estão criando, né? Mas, assim, para a própria Red Bull, é um ponto de interrogação. Será que a gente vai conseguir fazer o motor, assim como eles fizeram um carro? Vamos lembrar que a Red Bull faz bebida e não faz carro de corrida. Uma Mercedes, uma Ferrari, uma Alpine, todo mundo faz carro de corrida e eles vão lá como fabricantes de bebida e conseguem fazer um carro de corrida melhor do que quem faz carros de rua mesmo, de corrida. Então, eu não duvido que a Red Bull, eu tenho certeza que a Red Bull vai acertar, mas não dá para saber se vai ser de cara. De repente, vai ser um fiasco. De repente, o Verstappen, em 2026, vai entrar e vai falar Pelo amor de Deus, estamos com o motor da Fórmula 2 agora. Não acredito que vai ser um negócio tão assim, mas está todo mundo perdido porque a mudança é muito grande de regulamento para 2026. Interessante esse seu ponto. Agora, fazendo exercício de futurologia, é difícil. São 10 provas que teremos aí pela frente, mais 3 sprints. Você apostaria na Red Bull? Não necessariamente o Verstappen, mas a Red Bull ganhando todas essas corridas ou imagina que vai chegar em algum momento ali, vai virar meio fim de feira e alguma outra equipe pode se aproveitar? Então, às vezes eu fico também me perguntando. O que aconteceu até agora é muito difícil. Não dá uma zebra, só dá os caras. Mesmo as duas vezes que o Hamilton ou que o Verstappen não venceu, se o Pérez não estivesse lá, ele ia vencer. Quer dizer, quem ganhou foi o copeiro de equipe. Então, de Miami, ele errou na classificação, largou lá de trás, foi lá e ganhou a corrida. O Pérez vinha numa fase ruim, desde Miami não tinha um segundo lugar. Uma sequência grande aí de problemas, só que nesse momento que ele estava tendo problemas, o Verstappen entregou tudo o que tinha que entregar. Então, é difícil falar. Se você for pegar 125 pontos de vantagem, aí faltando... A gente passou a soltar na meio, falta umas 10 corridas. 10 corridas. Ele não precisa ganhar. Ele chega em terceiro, quarto, todas as corridas. Se o Pérez vier a vencer todas, que não vai acontecer, ele pode já chegar em terceiro, quarto, todas as corridas. Quer dizer, é uma diferença absurda. Eu acho que ele lá pelo Japão já vai ser campeão. E acredito eu que a Red Bull não vai vir com os upgrades, principalmente os upgrades que apareçam, que são visualmente e chame a atenção. Não tem porquê eles fazerem isso. Eles vão começar a fazer o que a Mercedes sempre fez. A hora que via que estava seguro, começa a focar no ano seguinte, focar no ano seguinte. Se a gente for relembrar, chegava lá em Abu Dhabi no finalzinho do ano, vira e mexe, era ali que o Verstappen ganhava uma corrida deles. Era ali que a gente ia acabar voando e falar, nossa, agora a Red Bull chegou. Aí começava o ano seguinte, Mercedes Anos, luz na frente. A tendência, infelizmente, é que isso aconteça de novo, até o calendário de 2026. Porque está todo mundo querendo vir com upgrade. É uma briga espetacular. Eu acho que para quem gosta de Fórmula 1, a Fórmula 1 está muito legal. Tira o Max Verstappen, dá o título para ele, esquece que ele está na pista, olha o resto que está interessante. horas, o Pérez voltou com o segundo lugar, depois de muito tempo. Cada hora, uma hora é uma Ossia Marte, uma hora é uma Ferrari, uma hora é uma Mercedes. Aí a McLaren entrou agora para o final, começou muito ruim. Então, para quem curte isso aí, está muito legal. A gente esquecendo ele. Então, só que eu acho que essas equipes, que eu acabei de falar, elas vão estar brigando entre elas até o final do ano. E não vão pensar muito no ano que vem. Apesar de que o ano que vem não muda muito. As regras continuam mais ou menos ali. Então, o que você fizer para esse ano, vai para o ano que vem. Só que a Red Bull, ela evita, eu acho que ela vai evitar de mostrar os upgrades. Elas vão fazendo o túnel de vento, vão fazendo o CFD, vão fazendo tudo o que der para fazer. Só que vão deixar quieto. Testar, de repente, peças meio escondidas, o que dá para esconder, para vir, né? Por que você vai mostrar alguma coisa para os outros copiarem? Que é o que aconteceu, né? De uma certa forma, até agora, por muitas equipes. Então, eu acho que eles estão com uma folga suficiente para começar a esconder os upgrades e usar só realmente no começo do ano para ver se conseguem uma temporada vitoriosa como essa de novo. Eu faria isso. Se eu fosse eles, eu acredito que qualquer equipe faria. Não, com certeza, ainda mais tendo menos tempo de desenvolvimento do carro por conta dos grandes resultados e também pela punição do estouro do teto orçamentário. E vale lembrar também que a pontuação atual do Max Verstappen já supera a do vice-campeão do ano passado geral, do ano inteiro, que foi o Leclerc. Hoje, ele tem mais pontos que o Leclerc teve no final do campeonato. Então, bobear a conta de terceiro e quarto está sendo até generosa. Se bobear, se ele quiser tirar férias, aí... Com certeza, ele pode passear um pouquinho e esticar essas férias e voltar lá perto do GP do Japão dá tempo tranquilo ainda para ele acabar o ano.